Hoje temos vários assuntos importantes para falar aqui no jornal, inclusive vamos mostrar que a região vai ficar sem as doses da vacina contra a dengue. A escolha das cidades foi feita pelo Ministério da Saúde, que definiu alguns critérios, como, por exemplo, ser uma cidade com risco de epidemia e ter o vírus tipo 2 circulando. Eu trago os detalhes desta história já já e vamos mostrar ainda que só deve terminar amanhã o trabalho de limpeza de todo o lixo acumulado em uma casa em Araçatuba. Já foram retiradas mais de 60 toneladas. E detalhes também da queda de um avião de pequeno porte que saiu de São Paulo e iria para a presidente Wenceslau, que fica na nossa região. Duas pessoas morreram nesse acidente. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, então vem comigo para ficar muito bem informado. Afinal, o SBT Interior já está no ar. E ainda não terminou o trabalho de retirada de lixo acumulado em uma casa em Araçatuba, que fica no bairro Verde Parque. Em quatro dias, já foram mais de 60 toneladas. Até agora, já foram retiradas mais de 64 toneladas de lixo, que foram acumuladas na casa e no terreno ao lado, que fica no bairro Verde Parque, em Araçatuba. A limpeza na casa começou na segunda-feira, após uma autorização judicial. Falta apenas um quarto de fundo para a conclusão da limpeza da casa e do terreno ao lado. A expectativa é que os trabalhos sejam finalizados amanhã. Na casa, vivem um casal e dois jovens. A suspeita é de que um dos moradores da casa sofra de transtorno de acumulação compulsiva, que faz com que a pessoa tenha dificuldade de se desfazer de objetos, levando ao acúmulo desordenado de materiais. A família está na casa de parentes. Assim que a limpeza terminar, os moradores serão autorizados a voltar para casa. A família já tem sido procurada pela assistência social, pela Unidade Mássica de Saúde, para já iniciar mais apopunhamentos com essa família. Então, logo após poder terminar, essa família vai ser totalmente acolhida por toda a rede de saúde, inclusive por outras secretarias do nosso município, com assistência social, para dar o suporte que for necessário. É preciso, é importante realmente. Amanhã, as equipes da Prefeitura ainda vão voltar ao local para concluir essa limpeza. Hora de falar sobre o tempo, porque a sexta-feira vai ser de sol e poucas nuvens na nossa região. As temperaturas seguem abaixo dos 30 graus. Ainda vai manter esse período mais fresquinho. E as chances de chuva são pequenas. Veja os detalhes no mapa. Em Aracatuba, o dia começa com o céu aberto e poucas nuvens. A nebulosidade aumenta, mas sem chances de chuva. Máxima de 29 graus. Em Presidente Frudente, o dia vai ser de sol e poucas nuvens. Os termômetros ficam entre 17 e 27 graus. Em Rio Preto, a sexta-feira vai ser de sol, mas as temperaturas não devem subir muito. A máxima não passa dos 29 graus. E em Andradina, o dia começa com 18 graus e a tarde chega aos 29 sem chances de chuva, viu? Já em Estrela do Norte, o sol aparece entre poucas nuvens, com a máxima de 27 graus. E em Cajubi, o dia também deve ser de céu aberto, com temperaturas aí amenas, variando entre 17 e 29 graus. E atenção, pessoal, porque agora eu tenho um recado muito bacana, importantíssimo. É uma notícia boa, né? Porque tem o show de cidadania em Catanduva, que vai ser neste sábado, dia 27 de janeiro, a partir das 3 horas da tarde, lá no parque do aeroporto. Terá serviços de saúde, como orientação nutricional e também teste de glicemia. E se você quiser dar aquele talento no visual, tem corte de cabelo de graça. A criançada, claro, vai aproveitar bastante e se divertir com os brinquedos infláveis, além de muita pipoca e algodão doce. Olha que delícia, hein, gente? E destaque para a presença do Caminhão da Caixa, que vai estar aí. O pessoal vai estar distribuindo cartilhas educativas, além de brindes e muito mais. E para animar todo mundo com muita música, tem Naira Galvão, Paulo Maia e o DJ Paulinho. Um grande evento, gente, do SBT Interior, com patrocínio da Caixa, Governo Federal, Unimed Catanduva, Matilat e Inegame Supermercados. Apoio, Prefeitura de Catanduva, Sebrae e Nativa FM. E eu tenho certeza que você não vai perder. Então, já coloque aí na sua agenda, dia 27 de janeiro. É diversão para toda a sua família. Intervalo rapidinho aqui no SBT Interior, a seguir, detalhes da queda de um avião de pequeno porte que saiu de São Paulo com destino a presidente Wenceslau. Duas pessoas morreram. Agora, 7h31, eu volto rapidinho. De volta com o SBT Interior, 7h34. E o Ministério da Saúde informou que mais de 500 municípios brasileiros foram selecionados para começar a vacinação contra a dengue pelo SUS a partir já de fevereiro. Mas nenhum deles fica nas regiões oeste e noroeste do estado, onde estão Arastatuba, Rio Preto e também Presidente Prudente. A Renata Dias, ao vivo, tem as informações e vai explicar para a gente por que, então, nós ficamos de fora. Boa noite, Renata. Boa noite, Rodolfo. De acordo com o Ministério da Saúde, houve alguns critérios para a escolha dessas cidades. E o principal deles foi o risco de endemia, ou seja, essas cidades tiveram um alto número de casos de dengue tanto no ano passado quanto neste ano. São cidades também com mais de 100 mil habitantes e com a predominância do vírus tipo 2 da doença. A lista dos 521 municípios foi divulgada hoje pelo Ministério da Saúde e nenhuma dessas cidades ficam localizadas nas regiões oeste e noroeste paulista, onde estão Arastatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. E lembrando que no ano passado o Presidente Prudente viveu a sua pior epidemia de dengue de toda a história. Foram mais de 37 mil casos e 24 mortes, mas mesmo assim a cidade não entrou na lista do Ministério da Saúde. A vacina que é dengue vai começar a ser aplicada no mês que vem em crianças e em adolescentes de 6 a 14 anos. Ela será feita em duas fases, serão duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Lembrando que o Brasil é o país com mais casos de dengue em todo o mundo e as autoridades de saúde já alertaram que em 2024 vai ter uma epidemia da doença. E o Brasil também vai ser o primeiro país do mundo a oferecer uma vacina pelo sistema público de saúde. Rodolfo. A gente espera que as doses sejam ampliadas e que mais municípios possam realmente receber essa imunização, que é importante. Obrigado pelas suas informações e fica aquela dica, né? A gente tem que continuar, então, tendo aqueles cuidados, limpando os quintais para a gente poder combater essa doença que é tão terrível. Então, por enquanto, nada de vacina aqui para a nossa região. E um avião de pequeno porte que caiu hoje e deixou dois mortos na Grande São Paulo tinha como destino Presidente Wenceslau, que fica ali no Oeste Paulista. A queda foi nesta manhã em uma área de mata entre Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Segundo informações do Controle Aéreo de São Paulo, a aeronave decolou do Campo de Marte às 9h45 da manhã com destino a Presidente Wenceslau, quando houve o desvio repentino e a queda. No avião estavam o piloto Benedito Aparecido da Silva, de 59 anos, e o advogado Ricardo Fallarini, de 60 anos. Os dois foram encontrados sem vida pelas equipes do Corpo de Bombeiros. E as vítimas não eram de Presidente Wenceslau, estavam indo para a cidade para compromissos particulares. Em nota, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, informou que o avião não tinha permissão para fazer táxi aéreo, mas a situação de aeronavegabilidade estava regularizada. E foi enterrado hoje à tarde em Teodoro Sampaio o corpo do menino de seis anos, que morreu prensado por uma picape. Isso foi em um assentamento em Mirante do Paranapanema. Segundo a Polícia Civil, uma criança de 11 anos, filho do dono da casa, deu partida no veículo durante uma brincadeira na garagem com outras crianças. O menino acabou prensado contra a parede. Ele foi levado até o hospital de Teodoro Sampaio, mas infelizmente não resistiu. Que notícia triste. E a Polícia Federal de Jales realizou hoje mais uma fase da Operação Luz na Rede, que investiga abusos sexuais de crianças contra crianças e também adolescentes praticados na internet. A operação foi essa manhã em Auriflama. Os policiais federais estiveram na casa e também na empresa de um homem investigado por armazenar e transmitir fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. Vários arquivos em mídias digitais foram apreendidos com cenas de pornografia infantil. O material vai passar por perícia. O investigado vai responder por adquirir, possuir ou armazenar cenas de pornografia infantil, que é previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Se condenado, pode pegar até quatro anos de prisão. E também teve operação da Polícia Federal, uma outra operação, em Rio Preto. Veja agora no resumo de notícias. A Polícia Federal cumpriu hoje três mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva em Santos e em Rio Preto, durante a operação Degredo, que investiga a exportação de cocaína em máquinas agrícolas. A investigação começou em junho de 2023, depois de uma apreensão de aproximadamente 43 quilos de cocaína, escondidos em um trator que seria exportado para Portugal. Morreu no hospital de base de Rio Preto, o terceiro assaltante que entrou em confronto com a polícia na cidade depois do roubo de um carro. Outros dois bandidos morreram no local. Os suspeitos tinham roubado o carro de um homem de 36 anos. Na fuga, eles foram perseguidos pela polícia e houve troca de tiros. Um homem de 34 anos morreu em um acidente esta madrugada na estrada vicinal, que faz a ligação de Rinópolis à rodovia Si-Chateaubriand. Segundo a polícia, ele perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore. O motorista, morador de Piacatu, estava sozinho no veículo. Você que sofre com as dores causadas pela artrite, artrose e reumatismo, não aguenta mais. Então você precisa conhecer o hidrogênio molecular, que além de aliviar as suas dores, vai trazer mais disposição para o seu dia a dia e não é remédio. Veja o depoimento da dona Elza de Arassatuba, que sofria muito com dores de coluna. Eu estava depressiva, eu não estava aguentando andar, estava com dor, dor insuportável. Aí graças a Deus, com uma semana mais ou menos, já comecei a sentir bem melhor. Hoje eu caminho no quintal sem dificuldade, eu faço meu serviço em casa sem dificuldade. Sabe, durmo melhor, não tomo mais antidepressivo, graças a Deus. Que beleza! E você também pode ter esses benefícios comprando essa garrafa aqui da Hidrogen Max, que tem uma tecnologia legítima que transforma água filtrada ou mineral em água medicinal. Quer ver só como funciona? Eu vou ligar aqui, ó, para você poder acompanhar. Tá vendo essas bolhas que estão aparecendo? A garrafa está quebrando as moléculas e enriquecendo a água com antioxidantes e também com elétrons negativos que o nosso corpo precisa para rejuvenescer as nossas células e combater as doenças e também as inflamações. Tem vários artigos científicos que comprovam isso. Chame agora mesmo no WhatsApp para você adquirir a sua garrafa da Hidrogen Max. O telefone é o 189-2000-5367. Você vai consultar as condições de pagamento. É uma pequena entrada e o restante parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito ou no boleto bancário e o melhor, sem consulta, ao SPC ou Serasa. 18-9-2000-5367. Eu tenho a minha garrafa, essa aqui inclusive é a minha e eu tomo essa água todos os dias. Ah, e de brinde, quem comprar essa garrafa da Hidrogen Max vai ganhar essa pulseira aqui bioquântica que eu também estou usando e traz vários benefícios para o seu bem-estar. Hidrogen Max, elevando a sua saúde ao máximo. A seguir, as obras de duplicação de um trecho da BR-153 em Rio Preto ainda não começaram por falta de um documento do Ibama. 7h42, eu volto já. Recado especial agora para o pessoal de Presidente Prudente. Quem mora na cidade com certeza já passou no calçadão e viu a nova unidade da Far Melhor inaugurada recentemente no coração da cidade. E a Far Melhor está com ofertas exclusivas que você precisa passar lá e conferir. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. E além de Prudente, também tem Far Melhor em Birigui. E as ofertas exclusivas continuam. Para proteger você e sua família no verão, tem esse kit com duas unidades da Sandal, somente R$ 65,90. Tem ainda kit com gel de limpeza pós-uso, toda a linha Neutrogena para o rosto, opções com cores, para substituir o uso da base. Passe na Far Melhor, que tem profissionais qualificados que vão te ajudar a fazer a melhor escolha. Em Birigui, a Far Melhor fica na rua Barão do Rio Branco, 27A, esquina ali com o Hospital da Unimed. O telefone é o 189-8168-0021. E em Presidente Prudente, a Far Melhor fica na rua Tenente Nicolau Mafei, 345, esquina com a Torra Torra. Far Melhor, é assim que a gente faz. E a tão aguardada obra de duplicação de um trecho da BR-153 entre Rio Preto e ISEM é um desejo antigo que ainda não começou, porque ainda falta um documento que precisa ser emitido pelo IBAMA. Enquanto isso, o risco de acidentes preocupa quem precisa trafegar pela rodovia todos os dias. Professor de Matemática em Rio Preto, todos os dias, o Chermak sai de Nova Granada e percorre 35 quilômetros até o trabalho. Um trajeto obrigatório, mas que por conta das condições da BR-153 tem trazido muitos prejuízos. Uma pessoa que não conhece o trecho não sabe onde estão os buracos. Vai desviar do buraco, pode às vezes até capotar um carro ou bater de frente com outro carro. No meu caso, toda sexta-feira eu tenho que ir ao mecânico e fazer alinhamento do carro e balanceamento, porque nós temos um trecho da rodovia que está péssimo. Eu arco com a média de R$ 120,00 por semana devido a esses buracos. Além das condições da pista, os motoristas também reclamam da duplicação, que está demorando para ser feita. Mais de 10 anos essa duplicação. Duplicou até aqui o Poço Tabocão e disseram que ia duplicar lá de Lins até fronteira. E até agora nós não vimos essa duplicação. São quase 52 quilômetros entre Rio Preto e Sem, onde os motoristas precisam redobrar os cuidados. Tem buraco até quase dentro do pedágio ali. Está feio. Má conservação está feia. Ontem eu vi quase um entrando dentro do outro, contra a mão. Em conta do buraco? Em conta do buraco. O que aconteceu? Ah, e um saiu para o acostamento, ainda bem que tem o acostamento. Se não tem... Tragédia anunciada? Com certeza. Segundo a concessionária Triunfo Transbrasiliana, a duplicação deste trecho da BR-153 já foi aprovada, mas ainda não começou por causa de uma licença, que precisa ser emitida pelo IBAMA. O documento é necessário por conta dos trechos que serão desapropriados. No ano passado, foram 783 acidentes em todo o trecho administrado pela concessionária. Eles aumentam o pedágio e a rodovia continua ruim do jeito que está. É, mas a falta de duplicação não justifica as más condições da rodovia que precisam realmente ser revistas, né? Em relação a essa falta desse documento, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do IBAMA, questionando então o que falta de fato para que esse documento seja emitido. Mas, por enquanto, ninguém retornou as nossas ligações e nem respondeu aos nossos e-mails. Gente, por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. 749, uma excelente noite. Eu me despeço e a gente volta a se encontrar amanhã. Fique agora com as notícias do SBT Brasil. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti